Olá galera do Bonsai Sul de Minas, Diogo Snegre falando para mais um vídeo. No vídeo de hoje nós vamos atualizar as nossas caliandras, bonsai a partir de semente, e vou falar com vocês aqui sobre essa questão de engrossar a planta. Além também de falar sobre o substrato argila expandida, que é um dos vídeos que foi lançado no canal, que deu muita polêmica, argila expandida pode ser usada, argila expandida vai fazer mal para a planta, vai intoxicar a planta e blá blá blá. Sempre existe muita questão com muitas coisas, que às vezes é feita de maneira diferente. Mas enfim, vamos atualizar. Nós estamos nesta nossa série com duas plantas atualmente. A nossa outra caliandra foi vendida conforme foi mencionado nos vídeos anteriores. Se você não sabe, este vídeo é uma série de outros vídeos aonde nós plantamos essas plantas aqui desde semente. Um bonsai já foi formado nesta série aqui e já foi vendido, ok? Então se você não viu os vídeos anteriores, na descrição desse vídeo tem um link com a playlist completa com todos os outros vídeos. Inclusive tem um link também no meu contato do WhatsApp, caso você queira saber sobre a nossa escola de bonsai online, que é o meu curso online. E tem também o link para a compra direta do curso, né? Às vezes você não quer trocar ideia com o Diogo, você pode ingressar na escola diretamente também, ok? Galera, então vamos lá. O que vai estar acontecendo aqui? Eu vou estar fazendo o transplante desta caliandra aqui. Nós vamos estar utilizando a técnica do vaso de evolução. E vou estar mostrando para vocês aqui, de pertinho agora, essas raízes, né? Porque essa planta aqui foi utilizada argila expandida em seus substratos. E está vigorosa o crescimento dela. Essa outra também está sendo utilizada. Mas essa ainda não está na hora de fazer o transplante do vaso de evolução. Isso é uma coisa importante, pessoal. Uma coisa importantíssima é saber manejar a planta. Porque quando vamos ir adquirindo a técnica de fazer o bonsai, principalmente quem gosta de formar os próprios materiais, ok? Dentro do bonsai existem vários segmentos. Você pode formar os seus materiais, você pode comprar um material já pré-formado e assim por diante. Mas sem muitas delongas, vamos dar uma olhada de perto como que está essa nossa caliandra, inclusive este galho de sacrifício aqui, que está dando bastante efeito já no tronco da nossa planta. Vou estar mostrando as duas para vocês, né? Essa, a única coisa que nós vamos fazer nela é a retirada do arame, que já começou aqui a querer mordiscar a casca de nossa planta, ok? Essa caliandra aqui, a base dela não está tão legal quanto a base dessa outra aqui, ó. Veja quanto que esse galho de sacrifício, pessoal, já deu uma diferença interessante na base dessa caliandra aqui. É uma caliandra que tem um movimento super legal, né? Tem uma cicatriz aqui também, que nós vamos trabalhar isso aqui no futuro para que seja um detalhe. Isso é um ponto interessante do bonsai, né? Nós fazemos das cicatrizes detalhes de uma árvore, porque as árvores da natureza também têm cicatrizes, e essas cicatrizes podem se transformar em detalhes elegantes na nossa planta. E é isso que nós vamos fazer com essa planta aqui no futuro. Vamos transformar as cicatrizes em detalhes elegantes, ok? Galho de sacrifício fazendo o seu papel, engrossando a base da nossa planta. E olha o tamanzão que está esse galho de sacrifício, ó. Já deu até flor aqui na ponta. Beleza. Algumas folhas amarelas, talvez devido à falta de rega. Porque o que acontece? Veja bem. Substrato argila expandida, utilizada aqui como parte inorgânica do nosso substrato. E com isso chegou a hora de transplante para o nosso vaso de evolução. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Este é o vaso em que minha planta estava, ela está indo agora para um vaso maior. Para quê? Para que ela possa se engrossar, para que ela possa criar mais raízes. E esse transplante não é tão simples assim. Eu não vou só pegar e colocar minha planta desse jeito aqui no meu vaso, ó. Porque eu preciso muito, é imprescindível eu desfazer esse anovelamento aqui. Isso foi uma coisa feita erradamente durante muitos anos, para quem aí pratica o bonsai, né? Porque nós temos muitas coisas erradas que nós trazemos aí, de uma carga de aprendizado, né? O bonsai no Brasil é uma coisa nova, e muita coisa está sendo reaprendida. E ainda bem, está sendo reaprendida, né? Nós vamos aqui, eu vou aqui partilhando com vocês, tudo que eu venho aprendendo também. E para desfazer esse enovelamento, deixa eu encontrar aqui o meu ansinho. É preciso nós pentearmos as raízes aqui, ó. Durante muito tempo, foi... teve essa questão do falso transplante, né? Muitas pessoas falavam, ah, faz um falso transplante. O que é um falso transplante? É a pessoa pegar a planta e passar para um vaso maior, pura e simplesmente. E as pessoas faziam isso, né? Sem desfazer esse novelo de raízes aqui da planta. Galera, se fizer isso, acabou. Já era. A planta não vai crescer mais, vai começar a crescer essas raízes em espiral, a planta não vai engrossar, vai estacionar. E eu tenho certeza que muitos de vocês já fizeram isso errado, ok? Muitos de vocês fizeram esse transplante e de repente ia lá olhar a planta, a planta estava do mesmo jeito. As raízes da planta não se expandiam dentro do vaso e ia tirar a planta, estava lá. Aquele bolo de raízes do mesmo jeito que colocou no vaso. Quem aí já fez isso e talvez tenha aprendido isso no canal, pode comentar aí. Eu aprendi que falso transplante não existe. Não existe mesmo. porque toda vez que nós trocamos uma planta de vaso, isso é um transplante que nós estamos fazendo, ok? E desfazer esse enovelamento é importantíssimo. Não tem problema arrebentar algumas raízes, isso é até importante, ok? Para que as raízes possam crescer certo. Eu sou menino que cresceu na roça, trabalhando na roça, né? Já plantei muito café. Quem aí que já plantou alguma coisa na roça, né? Você já viu quando a gente vai plantar alguma coisa na roça que as mudinhas vêm naqueles saquinhos, né? E lá era assim. A gente ia esparramando as mudinhas no buraco, né? Lá da terra. E a gente cortava, né? O fundo do saquinho. Por que a gente cortava o fundo do saquinho? Para desfazer o enovelamento. Porque senão as mudas colocadas no chão não cresceriam. O substrato está até bem seco nessa planta aqui. E isso é uma coisa devido à quantidade de raízes, né? Que cresceu da minha planta. Isso é devido à quantidade de raízes. Eu vou até estar cortando aqui algumas pontas. Isso vai ajudar a minha planta se ramificar um pouco. Se eu quisesse fazer outras plantas sem cortar as raízes, eu podia, Ju? Eu podia. Mas eu estou com ciricutico. Pronto. Desfiz aqui o meu enovelamento. É muito importante despentearmos as raízes. E isso vai fazer a planta se expandir. Vai acordar a planta para a evolução. Desfiz o meu enovelamento. Vamos agora transplantar minha planta. O substrato que eu vou estar utilizando para esse transplante é um substrato que... Um substrato usado, mas reciclado. Também tem nesse substrato aqui argila expandida, mas também tem restos de carteira. Tem restos de outro substrato. E o que eu fiz para estar enriquecendo esse substrato? Esse substrato aqui eu... umedeci, né? Peguei vários substratos bons. Não é qualquer substrato também não, viu, galera? Tem que ser substratos bons. Peguei esse substrato aqui, que é um substrato bom. Coloquei uma certa quantidade de Bokashi BSM nele. Deixa eu ver se dá para a gente ver aqui. Não vai dar para vocês verem, não. Então, esse substrato foi misturado, Bokashi BSM, umedecido e deixado guardado dentro de um saco, tá? Ficou guardado dentro desse saco aqui, umedecido, por 30 dias, ok? Então, o Bokashi deu uma revitalizada, os micro-organismos se expandiram dentro desse substrato aqui, certo? Vou até estar tirando um pouco aqui. Isso vai tornar o nosso substrato viável para um substrato de crescimento, ok? Isso é importante. nós sabermos fazer bons substratos de crescimento. Durante algum tempo eu pensava comigo, né, que muitas plantas que a gente compra em viveiros, em floriculturas, né, não vem um bom substrato, vem na areia. Ah, as plantas que a gente compra no viveiro vêm na areia, né? Então, vou estar utilizando na areia qualquer substrato. A gente precisa pensar, galera, que viveiros de produção fazem com o gasto mínimo possível, né? Eles não vão lá fazer um substrato dos últimos tempos para poder ter um gasto com isso maior, né? E aí eles teriam aí que também aumentar muito o valor da planta, né? Se eles fizerem isso. Mas em casa, como você está formando o seu próprio material, eu achei uns pedacinhos aqui de Bokashi, ó. Dá uma olhada aqui, bonito. Olha aí que bonito. O Bokashi BSM, que eu achei um pedaço grande do Bokashi. Dá uma olhada, galera, os micro-organismos. Quem ainda não comprou o Bokashi BSM, aproveita, tá? Aproveita que está chegando a primavera para vocês descobrirem o que é adubo de verdade. Eu coloquei minha planta um pouco abaixo aqui do vaso e agora o que eu vou estar fazendo aqui, ó? Vou estar dando uma subidinha nele e uma sacudida, ó. Tchá, 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 tchá. E vou aqui chegando o substrato nas bordas do meu vaso. Achei uma argila expandida grandona aqui. Porque eu preciso, né, ter noção aí da onde está a borda do meu vaso. Eu vou estar deixando o nebari da minha planta enterrado. Quem aí viu o nosso último vídeo sobre nebari, né, que eu utilizei lá o humus, né, para estar falando com vocês aí sobre nebari. E é sempre bom e sempre recomendável a gente deixar uma bordinha depois aqui para que a água possa penetrar melhor no substrato, né. Mas como o transplante é novo, eu sempre recubro de substrato aqui até a borda. Por quê? Porque esse substrato ele vai abaixar um pouco aí com a rega. Eu fiz aqui o transplante da minha planta. Ela deu até uma inclinada, ó. Eu não reparei isso. Inclinei muito a minha planta aqui. Agora eu não sei se eu volto ela para onde ela estava ou se eu deixo ele inclinadinho. Temos aqui possibilidades, hein, galera. Deixa eu estudar aqui se eu deixo a minha planta assim ou se eu coloco a minha planta assim. Ai, ai, ai. O que que eu faço? Eu acho que eu vou manter ela assim, viu? Vou modificar a minha planta. Depois no próximo transplante se a gente resolver, né, modificar a nossa planta novamente eu posso estar inclinando e reestilizando a minha planta também. Agora aqui tá pegando o meu rachi porque o rachi também é importante no transplante ele vai ajudar, né, o substrato penetrar e a gente até fazer uma certa oxigenação no torrão velho da planta aqui. Com isso a gente pode estar expulsando um pouco aqui do substrato velho pra baixo e fazendo com que entre o substrato novo nas raízes. O galho de sacrifício é preciso a gente ter assim uma pequena noção com ele em questão de distribuição de energia. É muito interessante porque o crescimento de um galho de sacrifício na planta ele ajuda muito também na parte debaixo da minha planta aqui, né, porque a minha planta passa a criar também entre nós pequenos, entre nós menores para a formação das primeiras ramificações. Isso é interessante em alguns estágios da planta, né. Gostei, gostei até da nova inclinação que nós demos aqui completando com substrato e nós vimos que a nossa planta estava totalmente estabelecida, né, pra gente estar podendo, pra gente, pra estarmos fazendo esse transplante. Agora dá uma olhada nessa outra aqui, ó. Essa aqui, ela ainda não está saindo, ó, com torrão. Ela até levanta o vaso aqui, mas a gente vê que ainda está fofo, né, ainda está fofo. Então, se eu quiser, né, engrossar essa outra planta aqui e utilizar a técnica do vaso de evolução, eu precisarei aguardar essa planta se estabelecer nesse vaso aqui. Esta aqui, o que nós vamos fazer nela é simplesmente essa retirada de arame. A Caliandra é uma planta que marca muito, tá, com arame. Então, vamos ter aqui essa necessidade de tirar o arame e vamos deixar nossa planta descansar, né, um pouquinho aí com esse arame, mas só pra estar mostrando pra vocês que nós estamos aqui retirando o arame. Enquanto eu retiro esse arame, pessoal, deixa eu fazer aqui o meu marketing. Vamos aí nos atentar na escola online de bonsai, galera. A escola tá legal, muita novidade vai vir ainda na escola. Você sabe o tanto de coisa que tem na escola? na escola nós temos aí vários módulos bônus e vários cursos extras. Na escola você vai ter um curso completo, completíssimo sobre trabalho em madeira. Você vai aprender a fazer detalhes em madeira, conhecer todas as ferramentas possíveis, ferramentas paliativas também, você vai aprender a fazer chare, fazer uro, fazer detalhes, criar textura na madeira. Nós temos o nosso módulo junípero, que tá quase no final, já temos aí 29 vídeos falando do cultivo e estilização de juníperos da estaca ao bonsai, ok? Se você quer informação, boa informação sobre criar bonsai de juníperos, você vai estar encontrando lá na escola de bonsai, na escola BSM, que é Brongalinho. nós temos lá um curso completo de bonsai sobre rocha com todos os detalhes possíveis, tá? Pra você poder fazer um belo bonsai sobre rocha e tudo isso, galera, fora todo o conteúdo da escola. Temos 179 aulas até o momento gravadas na escola de bonsai. Você pode assistir a hora que você quiser, aonde você estiver, ok? Além das nossas aulas online, o nosso grupo de alunos também, que é um grupo onde tem pessoas interessadas em aprender, tá? E isso é importante, né? Você participar de um grupo onde tem pessoas participadas em aprender. Teve até um aluno nosso lá, um grande abraço aí pra você, Jefferson, né? Ele fez aí uma experiência, ele tá fazendo uma experiência lá sobre iluminação artificial, criação de bonsai, né? Ele mora em apartamento e tá fazendo algumas matérias muito legal, partilhando com os amigos também, tá bem interessante. Muito obrigado aí Jefferson pela sua contribuição também na nossa escola de bonsai. Ficou legal, né? E eu gostei dessa nova movimentação dessa caliândra aqui. Ficou bem parecida com uma outra que tá aqui, que não faz parte da nossa série, mas dá uma olhada aqui, que legal que tá a movimentação dessa caliândra também. Ficou interessante, só que aquela ali tá bem mais grossinha, né? Pessoal, está atualizado as nossas caliândras, né? Bonsai a partir de semente. Como prometido, temos várias séries no canal, tudo aquilo que é feito nessas séries é partilhado com vocês aqui em tempo real. Primavera tá chegando, venha para a escola de bonsai e tenha aí acesso a todas as formas possíveis e impossíveis de se fazer um bonsai. Beleza, Pura? Deixa seu joinha no vídeo, se inscreva em nosso canal se você não é inscrito. Abraço fraterno, até o próximo vídeo. Tchau.